Não era a madrasta, a grande torre, muito menos a enorme trança que definia a menina Rapunzel. Não era o príncipe, muito menos a prisão, nem mesmo o medo de sair da escuridão. Quem define ela? O grande ele. E adivinha? Foi quem criou ela também. Na sua enorme parede de quadros, das faces dos seres que habitam esse mundo, em meio a tantos rostos pintados, O artista dos artistas sabe bem onde ela está. E olhe lá, lá está ela, doce menina. Não é a maquiagem que a faz segura, nem seu cabelão, muito menos seu corpo passageiro. É quando ela pensa em desistir, logo pensa em quem a criou. Quem sonhou, lapidou-lhe cada traço, peculiar, singular, a mão. Perfeitamente vê a mão perfurada, suja de tinta amarela e azul. E melhor ainda, percebe agora os detalhes, e não deixe escapar nenhum. Como a singela assinatura, logo abaixo do quadro. Jesus, o fiel amigo, amoroso Pai querido. Jesus, o fiel amigo, amoroso Pai querido.